Música Autoridades políticas da segurança pública, produtores rurais e comunidade do sul do estado lotaram a Câmara de Vereadores de Sombrio na noite de terça-feira, dia 28 de maio, para debater a possibilidade de flexibilização do Código Brasileiro de Trânsito. A ideia é tentar permitir a circulação com regras de máquinas agrícolas pelas rodovias. A audiência foi proposta pelo deputado estadual do PL, Oscar Gutz, por meio da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou agricultor, nasci na agricultura, tenho ramo madeireiro hoje, mas ainda moro num sítio. Então o pessoal me cobra muito essa questão de máquinas nas rodovias, tanto em BRs como em SCs. Então me chamou a atenção isso e por isso as audiências públicas. Para não deixar o nosso agricultor trabalhar, o nosso pessoal do agronegócio que bota a comisa na nossa mesa, esse pessoal tem que ter liberdade para trabalhar. E da forma que está hoje, muitas vezes são multados, são parados, apreendidas as máquinas. E é isso que nós não queremos. Nós queremos que o governo deixe esse povo trabalhar. É o que nós queremos. A prefeita municipal de Sombrio demonstrou preocupação com o trânsito desse tipo de veículos pelas rodovias da região, mas disse que esse é um assunto urgente e que tem que ser tratado de forma conjunta e com responsabilidade. Acredito que é um assunto que ele precisa ser tratado com muita responsabilidade, uma que os tratores, as máquinas, elas precisam também transitar, exatamente pelo volume de serviço que os municípios diariamente têm com essa chuva toda. Então, aumenta ainda mais essa preocupação, mas sempre com muita responsabilidade tratarmos, avançarmos e decidirmos da melhor forma como poderá ser resolvido. Os produtores rurais alegam que atualmente precisam percorrer trajetos secundários ou dependem de transporte em carretas especiais para deslocarem seus maquinários e equipamentos pesados entre as áreas de cultivo. Isso, segundo eles, impacta de forma negativa a produtividade e a competitividade, já que muitas vezes as estradas secundárias não têm boas condições e os trajetos são mais longos. O presidente da Câmara de Vereadores de Sombrio, que também é produtor rural, destacou que com a mecanização do trabalho no campo, muitos jovens acabam desistindo do ofício por conta de dificuldades como essa. Penso que é muito importante aqui para a nossa região, na cultura de fruticultura. A gente, aqui no município e a nossa região da Mesc, ela tem muita produção, que escoa muita produção de máquinas agrícolas, que a gente precisa escoar a produção, transitando nas rodovias estaduais, federais, e a gente tem muita dificuldade. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sombrio e Balneário Gaivota ressaltou que a discussão é positiva, principalmente para garantir a segurança nas rodovias estaduais e federais. A gente veja sempre muitas máquinas aí nas BR, então a gente sabe que é perigoso mesmo. A gente, às vezes, passa por tratores aí nas BR e a gente veja que ali tem perigo mesmo e já aconteceu grandes problemas, perigos, até acidentes graves. Essa é a quarta audiência pública sobre o tema que é realizada pela Lesc em Santa Catarina. A quinta e última delas acontece no município de Ituporanga, no Alto Vale, no próximo dia 7 de junho. Ao final, o relatório será remetido para os diversos órgãos federais e para a Frente Parlamentar Catarinense em Brasília, buscando promover alterações na legislação de trânsito. Tchau.